Oi vizinhos do condomínio 32, sejam bem-vindos ao meu canal Itapão Parque com Nelly, já se inscrevam, ativem o sininho que fica aí do lado direito do seu celular, então ative para estar acompanhando todos os vídeos que aqui serão postados. Irei mostrar hoje um pouquinho do condomínio 32, que faz parte da segunda etapa do Itapão Parque e também é composto por apartamentos de dois quartos, então acompanhem comigo essas imagens da obra aí do condomínio 32. E lembrando, se eu não me engano, hoje é a data aí de visita do condomínio 32, onde os representantes vão até a obra, verifica as obras certinho, comparando com a última visita, se houve alguma mudança ou não, né, além de estar acompanhando somente pelo aplicativo, então tem essas visitas que são bem importantes aí para o condomínio, no qual estes moradores que são representantes deste condomínio, vão aí de três em três meses, né, fazer essa visita e muitos destes trabalham, estudam e acabam aí se dedicando durante essa data para estar filmando e levando informações sobre o andamento das obras aí no seu condomínio, isso é muito importante, viu gente, porque eles irão comparar as obras da visita de hoje com as obras da visita da última vez que eles visitaram, há três meses atrás, então eles conseguirão fazer essa comparação de uma obra, né, daquela data da obra anterior com a obra de hoje, a evolução de hoje e levar com mais informações para vocês, então é muito importante esta visita aí dos representantes. E falando por do condomínio 32, ele ficará próximo à escola classe 401, próximo à casa lá e próximo a um centro de ensino infantil, então continue comigo até o finalzinho desse vídeo para estar vendo um pouquinho mais sobre as imagens do condomínio 32. Então vamos acompanhar um pouquinho, né, verificar um pouquinho como é que anda a obra aí dentro do apartamento também. O apartamento a gente sabe que na sala, a gente vê que não tem o piso vinílico ainda, mas a gente sabe que será instalado aí na sala o piso vinílico, será instalado nos quartos também o piso vinílico, na cozinha e no banheiro é cerâmica, né, no qual nessa parte mais escura aí a metade da parede irá o revestimento. Então essa daqui é a cozinha, apartamento dois quartos, a janela da cozinha. E saindo da cozinha, essa daqui é a boneca, né, pra ver a boneca, que eu vou fazer ainda. E aqui na sala, de um lado nós temos um quarto. O que eu acho interessante o nosso quarto é as janelas, que eu acho bem grandes mesmo, né, deixa o apartamento bem arejado. A gente vê que falta instalar as portas, falta instalar as janelas, né, então é isso aí. Deixando aqui um pouquinho para vocês das imagens do condomínio 32, é só estar acompanhando aí até o finalzinho do vídeo. Um beijão a todos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixando aqui um pouquinho para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho